Alô, 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 você vai ganhar uma bicicleta elétrica, isso, nós podíamos ganhar, agora, tá aqui, nós podíamos ligar, né, não dá tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não acho que não, não, vamos aqui então, aqui, vamos aqui na 2, música de suspense, deixa, como é que você faz? Isso, faz o coração, faz o coração, é assim, é assim, ai meu Deus, essa Mari, viu, chega de conversa, pode colocar o comprador para processar, porque a gente vai conhecer, o ganhador ou a ganhadora, de 500 reais, primeiro, 500 reais, combinado? Combinado, 500 reais, agora, valendo, rupem os tambores, ai meu Deus. Me deu certo, aê! Rafael Braganholo, do Jardim Cangalha, e ele comprou na Ótica Ética, que bacana, Rafael, terça-feira, vem com uma calça vazia, porque o bolso vai voltar cheio. O bolso vai voltar cheio, 500 reais, em dinheiro vivo, pra você. Tô te esperando, meu amigo, parabéns pra você, acaba de ganhar 500 reais. Música Vamos lá.